Fala galera do YouTube, aqui que eu falo é o RyzenCraft Galera, eu estou aqui falando que eu vou voltar com o meu tablet, o meu Minecraft Detonados Tô falando uma confusão, mas eu acho que eu vou ficar só com o RyzenCraft Porque esse celular é muito bom de gravar, galera Só com o RyzenCraft, o Minecraft Detonados Só vou fazer o vídeo de Minecraft Agora o RyzenCraft Eu vou fazer todos os vídeos Entendeu? Entendeu, entendeu, entendeu? Então falou e era só isso Meu primeiro vídeo